Aiiiiiii Hello galera, a gente está aqui no Teatro UFPE No aulão do Espaço Jurídico Eu e o Teneto Muto mais uma vez acionada Mostrando o lance aqui Gente, que jeito é esse? E já já vou mostrar pra vocês Já já não, agora, eu vou soltar na tela O que é que foi o meu aulão Eita porra Que vida Carai